Bom dia! Esse vídeo é pra você que já pensou, ainda pensa, mensurou, fazer parte de marketing de multiníveis como a BVM e tal assim. O meu conselho pra você, o meu recado pra você é o seguinte. Quando a proposta for, venha, coloque o teu dinheiro aqui, não tenha trabalho algum. Ou inventar um trabalho muito mísero, do tipo, poste anúncios. Ainda mais com anúncio ridículo, é pra conseguir outros concorrentes pra você. Que teoricamente eles falam a mesma coisa que você. Ou a proposta é não venda nada, não faça nada e ganhe dinheiro. Quando eles falam, você não vai vender nada, lamento te informar. Eu sei que pessoas entram nesse negócio de forma inocente. Apesar de eu acreditar que a minoria nesse negócio é inocente, pra mim a maioria tem que quebrar a cara. Você não vai ter que vender nada. Mas quando você entra nesse negócio, as pessoas que entraram antes de você, te tem como produto delas. Ou seja, ainda que elas tenham um produto físico, porque o produto é você. Você que é trouxa e entra nesse tipo de negócio e financia esses caras. Você tem que analisar uma empresa antes de entrar nesse negócio. Ou então ser chamado de picareta ou vir e ficar quieto. Porque você entrar numa empresa que já começa com um monte de reclamações. Que já começa com um histórico totalmente negativo. Que começa com uma proposta escusa. Que começa com uma central que vai ficar no telefone oferecendo os teus rastreadores. Onde os líderes de hoje, dessa companhia, são velhos conhecidos do cenário multinível. Onde só fizeram picaretagem. Desculpa, um lugar onde se reúne picareta? Coisa boa não é. O meu negócio, a Up.Essência lançou um plano chamado Personalité. Até eu fiquei cabreiro quando lançaram esse negócio. Pensando que poderia chamar picareta. Porque vai dar dinheiro. Mas não chamou. Porque exige trabalho. Trabalho e picareta não combina, entendeu? Então, picareta fica onde ele vai trabalhar com as pessoas, vai comprar as pessoas, vai vender pessoas. É um tráfico de pessoas esse negócio. Esse negócio não passa de um tráfico de influência, um tráfico de pessoas e você é produto. E depois pra você ficar bom no negócio e ganhar dinheiro, você vai virar outro comerciante de pessoas. As pessoas vão valer dinheiro nesse negócio. Você tem orgulho de trabalhar com isso? Você teria orgulho de trabalhar com isso? Você teria orgulho de fazer uma aposta com outro amigo seu pra ver quem é que chama outra pessoa e consegue trazer ela pro teu negócio, como fizeram comigo? Fizeram uma aposta pra ver quem é que me leva pra esse negócio escuso? Eu tenho cara. Eu tenho vergonha, eu tenho ética, eu tenho moral. Eu posso não ser perfeito, mas jamais eu me meteria com uma coisa que é um crime disfarçado. A gente vive num país sem lei. A gente vive num país onde os corruptos se dão bem. Então não me admira desse negócio ter continuidade por algum certo tempo, enquanto ainda não for insustentável. Mas eu me irrito muito quando eu vejo pessoas como o Sérgio Buais, um cara que eu admiro demais, que agora inclusive, graças a Deus, ele tá voltando pro cenário do marketing multinível e já comprou um domínio chamado marketingdobem.com.br. Acessem posteriormente marketingdobem.com.br, onde ele se posiciona e ele refez todo o material que ele criou sobre marketing multinível, onde ele mesmo se dizia envergonhado, porque essas pirâmides financeiras, esses criminosos, usavam o próprio material dele feito de forma ética, moral, pra edificar a sua pilantragem, pra edificar o seu crime. Então, querido, se você tá pensando em entrar num negócio desse, fica à vontade, tá? Mas, depois de um recado dado, se você tem coragem de entrar, depois não me procure. Depois não venha me pedir ajuda, depois não venha, muito menos, muito menos venha me convidar a fazer parte dessa pilantragem, dessa safadeza, porque eu não vou. E muito menos, porque é uma questão de inteligência entrar num negócio como o que eu faço hoje. Num marketing multinível sério, num marketing multinível sustentável, num marketing multinível onde existe um produto, onde a empresa, ela paga um bônus gigante pra uma pessoa que tem uma rede gigante, que vende muitos produtos e dá pra empresa o lucro, de acordo com a produção daquela pessoa. Que empresa pagaria alguém? Que empresa autossustentável pagaria alguém mais do que ela produz? Nenhuma. Os grandes bônus dessas empresas de pirâmide vêm de pessoas que vendem pessoas e compram pessoas. Tráfico de pessoas. Que loucura é essa se associar num marketing antes mesmo de saber o que ele é? Contagem regressiva. Vocês merecem perder o que vocês têm. Pessoas já vieram até mim, me agradecendo por ter aberto os olhos delas, compraram essa porcadinha de produto, produto obsoleto, daqui 10 anos não existe mais, mudou a tecnologia, perfume tem 5 mil anos, só pra te avisar, perfume tem consumo mensal, só pra te avisar, bimestral, só pra te avisar. Pessoas vieram me agradecer porque eu abri os olhos delas, expus informações, trouxe à tona coisas que elas não sabiam. E principal, o principal é, eu posso ganhar 3 mil reais hoje depois de 5 meses de trabalho, de bônus, enquanto tem pessoas ganhando 3 mil reais por dia. Mas aqui ó, eu saio na rua, daqui a 5 anos eu vou sair na rua, daqui a 10 anos eu vou sair na rua e eu não vou ter vergonha de olhar na cara das pessoas quando eu entrar numa sala. Eu não vou me esconder quando eu entrar numa sala, pra que aquelas pessoas que eu convidei antes não olhem pra mim com desprezo. Eu não vou perder as pessoas que me amam porque o meu olho é muito grande. E agora eu entro numa área onde muitas pessoas não acreditam, mas eu acredito. Eu acredito em Deus. Você acha mesmo que Deus, na sua infinita misericórdia, porém, em toda a sua justiça, ele ia abençoar um negócio onde ninguém faz nada? Onde ninguém vende nada? Só entra com dinheiro? Aham. Se você usa o nome de Deus pra falar sobre isso, teu Deus é outro. Segundo a Bíblia, o nome desse Deus aí é mamon. Então, são 3 mil reais de bônus. Nem isso dá 2.600, 2.500 reais de bônus. Que eu ganhei no mês passado, depois de 4 meses de negócio com a Ampessência. Pra mim, é fantástico. Pra mim, é justo. É justo. Mês que vem eu vou ganhar mais. Daqui 6 meses, no máximo. No máximo, estourando muito antes. Eu passo diamante, tô ganhando 7, 8. 10, 12. E pro que eu fazia, perto do que eu fazia, isso é maravilhoso. Isso é lindo. Porém, eu trabalho pra que isso aconteça. Eu não vendo pessoas. Eu vendo perfume. Eu compro e vendo perfume. E eu levo oportunidade de mudança de vida pras pessoas. Eu não faço elas pegarem empréstimo ou no banco. Muito menos venderem o que elas têm em casa pra que isso aconteça. Eu levo uma oportunidade de mudança de vida através de investimento mínimo de muito trabalho. Não de muito dinheiro, de pouco trabalho. Isso é coisa pra vagabundo. Isso é coisa pra pilantra. Eu tô muito feliz porque o Sérgio Boaz voltou pra atividades do marketing multinível. Ele que tinha parado por causa dessas pirâmides. Você pode me odiar, pode me xingar. Tô nem aí pra isso. Assim como pode me ameaçar, como já fizeram. Mas isso também não é problema nenhum. Afinal de contas, eu já tomei as providências devidas. Mas uma coisa é fato. Se você entrar nesse negócio ou nesses negócios e quebrar a cara, é bem feito pra você. Eu vou ser o primeiro a dar gargalhada. E quando quebrar, não vem falar comigo. E você que faz parte de um negócio sério, legítimo, continue nessa força. Continue nesse negócio. Você pode estar ganhando menos, mas daqui 10 anos você ainda vai estar ganhando. E muito mais. Não vai ter que ficar correndo atrás de um outro negócio e o escuso pra ver o que que vai estar dando os dinheiros naquela hora pra ir lá fazer parte da equipe dele. Do cara que tira foto com duas Ferrari dizendo que é dele e alugou. Ferrari alugada. Que coisa linda, né? Que vergonha. Que vergonha. Forte abraço pra você.